E o seu próximo carro está aqui, Wagner Multimarcas, confere suas ofertas. Vamos lá, vamos para duas ofertas imperdíveis da semana. Um C3 1.6 2006, exclusivo, completo, por apenas R$ 18,900. E para fechar a oferta, uma Zafira 2002 cinza, completo, também por R$ 18,900. E você falando que viu no Vale Shop, ganha IPVA 2015, integral pago. Sensacional. E financiamento, Branco? Financiamento em até 48 meses, sem entrada e sem comprovação de renda. Telefone, endereço? Telefone 3933-0905, rua Ceci, número 86, Jardim Paulista. Wagner Multimarcas, a loja do meu amigo? Cruel.